Música Bom, e eu agora tenho aqui comigo e com a Sofia Luciana Abreu que hoje vai ter uma participação especial aqui na Gala dos Globos do Ouro, na 18ª edição mas eu não posso divulgar, não posso dizer o que é Luciana, boa noite, bem-vinda Boa noite, meu querido, obrigada Muito boa noite Está tudo bem? Está tudo bem, obrigada Sabes uma coisa, eu hoje estava a rever o nosso programa, o É Especial eu gravei o programa de ontem e estava a revê-lo hoje e pareceu-me que tu na nova novela da CIC vais ter uma personagem bastante atrevida podes dizer alguma coisa sobre isso ou não? Neste caso, quem vê a Avenida Brasil é meio parecida com a Suelen Mas, Moda do Norte Maravilha, eu vi, pouca roupa, eu vi E diz-nos uma coisa, nós hoje vamos ter aqui também a Avenida Portugal uma novela especial, especialmente criada aqui para os Globos do Ouro e nós estamos com muita curiosidade, o que é que vai acontecer? Olha, é hilariante é de chorar a rir e não há um único ator que não esteja bem Sério? É maravilhoso mesmo Estou curiosíssima para ver Adeus, os apresentadores participaram É hilariante Luciana, eu não posso, enfim, deixar de elogiar o teu vestido tu estás muito bonita Uma volta, uma voltinha, Luciana, por favor Quando escolheste este vestido, o que é que pesou na tua escolha para esta noite? Eu fui aconselhada pela PP Couture e elas são excelentes e eu aceitei logo de início a escolha que elas tinham feito para mim e sinto-me muito bem, sabes, que eu também não ligo muito a este tipo de visual tão elaborado Sim, mas numa cerimónia como a dos Globos do Ouro onde esta passadeira se enche de muito glamour e de muito beleza É verdade Há que escolher um vestido à altura Sim, escolhi muito bem Um beijinho para a PP Couture Olha, esperamos que te divirtas nesta noite que é uma noite de todos E mais uma vez, mostras o teu talento porque eu sou mega fã já nos conhecemos há bastante tempo e portanto há uma surpresa aí para vocês que vão com certeza acompanhar esta emissão dos Globos do Ouro e mais uma surpresa aqui da nossa Luciana na gala portanto fiquem por aí Obrigada, meu querido Até já Fiquem por aí na turma